Quero estraer bem meu, bem meu Quero estraer bem meu, bem meu Quero estraer bem meu Jogo zoado Maneiro mano esse jogo Jogo zoado Jogo zoado Jogo zoado Todo zoadão jogo É tipo um hack Esse jogo aqui É tipo um Um hack Doido, jogo zoado, todo doido Você pode fazer o que você quer Aqui cara Os blocos, os bloquinhos É infinito Porra Já aparecia na frente do cara ali Porra bicho, o cara tava aqui sumel 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 Olha Olha ele aqui mano Qual é a porra Sai daí Miserável Vamos ver aqui no My blocks Aqui são os blocos Os bloquinhos Blocos Blocos Deixa eu botar aqui Eu vou fazer uma nave Tá vendo Tá vendo? Os blocos é infinito Tudo infinito aqui Os blocos Eu vou fazer uma nave Eu vou fazer uma nave Uma nave Do inferno Uma nave do inferno Uma nave do inferno Deixa eu quebrar Deixa eu quebrar Deixa eu quebrar a coluna aqui Do Vamos botar outra Outra asinha Do diabo Aqui ó Do diabo Vou botar outra parte aqui Aqui a turbina Vou botar dois Pezinho aqui Mais a turbina da nave Deixa eu quebrar Deixa eu fazer um negócio Subir lá pra cima Vai Fazer um negócio Subir lá pra cima Ó é certinho Deixa eu dar uma olhada aqui Quebrar essa porra Quebrar Faltou o bico O bico da nave do capeta Mano Porra Aqui ó Faltou o bico Da nave do diabo Isso parece uma nave do diabo É A nave de Lúcifer Está chegando no seu mundo Se prepare Que ela vai chegar Destruindo A paz Que reina Ó o Caralho Ó o O Curioso Apareceu ali Viu Deixa eu fazer ó Vou montar a nave e quebrar Esta nave vai levar a morte Esta nave vai levar a morte Ela vai levar a morte Pra destruir seu mundo E deixá-lo Subir o gold É É O Massa mano Olha lá o Fladapura Tá lá em cima Olha lá mano Vão lá ver de coia dele Que deve Pó Ele tá fazendo uma casa do Papai Noel Maquipora 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 Que esse merda está fazendo Bicho não entendi Vou botar em outro lugar Join Aqui são as fases Que os bichos estão criando Cê pode Esse jogo aqui Cê pode criar suas Fases Aqui é a fase É a fase que os moleques estão criando Mas que lugar é esse? É um lugar medieval Medieval Porra, mano O moleque construiu um circo Vou fazer minha casa aqui Primeiro você faz a fundação Esse jogo aqui Você faz a fundação Primeiro Bota um bloco aqui Faz um bloco aqui Mas você vai Destruindo essa porra aqui Você vai destruindo essa porra Olha um monte de gente jogando online Você vai destruir essa porra aqui Você destrói tudo na minha fundação Da casa O quebra tudo, velho? Olha o quebra tudo Tudo deem, tudo deem A craft Olha, mano Nossa O motel tá fácil Olha isso Vou botar isso daqui O inferno O cara construiu Um hotel O hotel O hotel Ali vai o Só diabo Diabo capeta Vai no hotel dele Chilose Chilose Bora Botar essa pele Oh, deixa eu aparecer Caralho Meu boneco apareceu Lá em cima Oh Olha Olha a fase Olha a fase Que legal Que o carinha fez O World Trade Center Fez até o World Trade Center O cara Ele tá bem ali Fazendo um xixi Deixa eu Colocar no lugar O negócio Olha Ele aqui Tá fazendo xixi Caralho Nossa Que boneco diabólico Veio Olha bem Esse é o Lucifer Olha lá O World Trade Center Olha o que o cara Fez Olha a cidade dele Olha a cidade Que ele fez Mano Doidão Seren Seren Botar no Brand Brand Será que eu já vim aqui? O Trel Já vim aqui para ou retiro Para Portar no lugar Para Para Estar Oh, que demora Era a minha casa que eu tava fazendo Olha a minha casa Ah, eu vou terminar de fazer minha casa aqui, ó Prontinho Aí boto esse negócio aqui Boto outro bloco aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Aqui também, aqui Rises, rises, rises Deixa eu destruir essa porra Aqui vai ser a porta Deixa eu botar uma coluna aqui Botar outra coluna aqui Aqui vai ser a porta Da casa Deixa eu botar um solo de madeira Botar um solo Um solo de madeira Que o diabo O diabo vai vir dormir aqui Nesta casa Botar um solo de madeira Satana, isso vai du Que porra, mano! Massa pra caralho! Pô, moleque! Sai daí, moleque! Se não quer atrapalhar, não ajuda! Se não ajuda, não atrapalha! Não! Sai daí! Ah! Porra, mano! Olha! Nossa, vixe! Apareceu outro! Vamos lá! Ajuda a fazer a casa aí! Ajuda a fazer a casa aí, moleque! Miserável! Chapéu! Vai! Sou... Sou im... Imbecil! Não vou te pagar, não! Não vou pagar você, não, pedreiro! Pedreiro! Ai, pedreiro! Anda logo aí! Que massa, mano! Minha casa, ó! Dá pra fazer meus vídeos! Minhas dancinhas! Vem aqui! Tá ficando... Esse pedreiro ali, rapaz! Tá achando que eu vou... Tá achando que eu vou pagar ele! Vou pagar ele porra, né? Ô, bebê! Ó a minha casinha, que legal! Ó, moleque! Vou pagar você não, miserável! Deixa eu achar outro blog aqui! Massa! Vou botar isso daqui! Vou fazer o teto! Vai lá, moleque! Me ajuda lá! Ó, ele colocou a janelinha! Massa! Nossa, aí, bichinho! Tem dois ali, ó! Ó, é, mano! Sai me olhando aí, porra! Boa! Boa! Sai daí! Boa! Ó, os pedreiros! Fazendo... Balfa da mãe ali! Mocegando aqui, aí embaixo! Ó, o mocegando ali! Eu não vou pagar essas boas, não, bicho! Porra, bicho! O boneco voou! Caralho! E, cê, 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 o lua e o lua e o, sen! Vá, sej, cê... E, cê, 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 cê... Beleza mano, esse vídeo vai ficando por aqui Se você gosta de jogar Minecraft Esse jogo aqui rapaz, ele é todo É todo zoadão Todo zoadão jogo, todo zoadão Dá pra você jogar online Beleza mano Fui, fui